Fala pessoal, bom dia. Quem é o responsável da obra? É ele aqui. Maninho, diz uma coisa. Conhece esse pessoal aqui? Eu posso ir para esses atendimentos aí dentro agora? Enfermeiro, técnico de enfermagem, pessoal que está na folha de pagamento aqui do posto. Vocês estão atendendo aí agora? Eu posso ir agora? Posso entrar rapidinho? Só para ver se eles podem me consultar agora. Eu coloquei aparelho do dente recentemente, aí tem cirurgião dentista. Eu estou precisando de uma avaliação. Posso dar uma olhada rapidinho? Está aberto, né? Está aberto. Coloquei aparelho no dente aqui na folha de pagamento desse posto, que por sinal ainda não está pronto. Tem cirurgião dentista. Mano, você não pode entrar, tá? A obra ainda não foi entregue. Eu não tenho autorização para deixar você ficar aqui na frente. Se você quiser ficar lá fora, na rua, tudo bem, mas aqui dentro não, tá ok? Então a obra ainda não foi entregue? Não, mano. Então, ou seja, o posto ainda não está funcionando. Certo? Você pode, por favor. Você pode, por favor. Entendi, entendi. Então o posto não está funcionando. Por favor. Tá bom. Olha só, o nosso amigo aqui, a gente não vai identificar por uma questão de respeito a ele. Por favor. Então a obra, como ainda não foi entregue, tem a folha de pagamento aqui do posto. Só mostrar para você, os funcionários que deveriam estar trabalhando aqui nesse posto. Na verdade, a obra ainda não foi entregue, a construtora não tem nada a ver com isso. A gente até, inclusive, mostra que eles estão trabalhando, mas a folha de pagamento aqui, olha só, está aqui nas minhas mãos. Destaca para mim a função aqui, meu cinegrafista, por favor. Olha só. Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, está aqui do Parque Universitário. Cirurgião Dentista, Auxiliar de Saúde Bocal, Médico, Médico, temos mais. Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, no total são oito funcionários. Preste atenção bem aqui, olha só. Situação deles. Ativos. Todos recebendo salário do povo aqui de Breves. Como nós vemos aqui na obra, de fato, a própria Prefeitura de Breves já tinha divulgado nas suas redes sociais que esse posto aqui está em construção. Ou seja, a obra estava parada, mas infelizmente o dinheiro público já está sendo pago para os profissionais há vários meses. Pessoal na folha de pagamento aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Breves. Como o próprio funcionário acabou de explicar para a gente, a unidade de saúde não está pronta, não está funcionando. A unidade ainda está em construção, mas a folha de pagamento dos profissionais que aqui deveriam estar trabalhando está toda ativa. O pessoal está na folha de pagamento recebendo dinheiro público recebendo salário da população aqui de Breves. Infelizmente, não estão trabalhando. Só lembrando para você que essa é a segunda unidade básica de saúde que a gente vem denunciar a respeito dessa situação aqui em Breves. A primeira unidade de saúde foi do bairro Riacho Doce, a unidade de saúde do Riacho Doce 2, que fica no Campo do Camarão. Uma obra que estava parada há dois anos, assim como essa que a gente mostrou diversas vezes, uma obra que estava paralisada e que retomou, mas que antes da sua retomada até de serviço, já tinha uma folha de pagamento com profissionais recebendo o salário de profissionais da saúde. Infelizmente, o pessoal aqui do Parque Universitário não conta com esse atendimento. Que legal! Como é o seu nome? Maria Miracy. Dona Miracy. A senhora conhece esse posto aí? Não? A senhora já foi consultada aí nesse posto? Não. Nunca foi consultada. Mas e essa aqui, ó, é a folha de pagamento de funcionários que deveriam estar trabalhando aí. Tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. A senhora tem certeza que o pessoal nunca atenderam aí? Não, aqui não. E que eu saba, não. Nunca atenderam aí? Não. A senhora mora muito tempo aqui no bairro? Moro, eu estou com mais de seis anos morando aí. Mais de seis anos, nunca atenderam aí? Não, nunca atenderam aí. E falaram que essa obra estava parada, né? Estava, estava parada. E tomaram agora, recente? Foi. Foi agora que eles começaram a trabalhar aí, para terminar esse posto aí. Entendi. O que a senhora acha disso, do pessoal estar recebendo o dinheiro que era para estar atendendo vocês e não estar trabalhando? Que eu acho, por causa que o pessoal que recebe, né, esse dinheiro, então, era para eles estarem trabalhando. Mas não estão. Aí fica ruim, né? Porque nós, que moro para cá, tem que ir para ali, para outro posto, para ser medicado, né? Eu passei meio ruim aqui, mas aí eu andava para lá, para ir. Até hoje ainda não chegou. Meu papel de... Que era para fazer uma cirurgia, né? Negócio de pedra na visita. Até hoje ainda não chegou. E a gente está esperando. Quanto tempo a senhora está esperando? Oito meses a morte. Oito meses para uma cirurgia. Se o posto estivesse aqui, seria mais fácil a senhora estar vindo aí pedir, né? É verdade, é verdade. Como a gente mostrou, aqui ainda está em obra. Seixo, areia, todo mundo aqui trabalhando, de fato, exercendo a sua função na construção do posto, que ficou parado por mais de dois anos. Foi retomado recentemente essa obra, mas o que deveria ser uma grande conquista aqui para os moradores do Parque Universitário, infelizmente, a única coisa que tem é a folha de pagamento. Isso aqui é um print do Ministério da Saúde em que consta essa folha, que é a segunda folha que a gente apresenta de pagamento em menos de uma semana, na verdade. Nós estamos na segunda-feira. Na sexta-feira, nós apresentamos uma outra unidade de saúde com a folha de pagamento ativa no Ministério da Saúde que não funciona. Essa aqui é a segunda unidade de saúde que, mais uma vez, está ainda em construção mas que já tem funcionário recebendo salário sem trabalhar nessas unidades. Bem, nós acabamos de vir aqui na Prefeitura para dar oportunidade para o gestor público municipal se manifestar a respeito dessas duas folhas de pagamento da Prefeitura Municipal de Breves em unidades básicas de saúde. Primeiro, do bairro Riacho Doce, que ainda nem sequer foi construído, e do mesmo jeito, o Parque Universitário. Infelizmente, lá estão. Uma folha de pagamento com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem recebendo, e as unidades nem sequer foram entregues, ainda não foram construídas. Obras que estavam paralisadas há mais de dois anos foram retomadas agora, mas que já tem técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, e que não atende a população. É claro que a gente deixa o gestor municipal à vontade para dar os seus esclarecimentos e prestar conta à população de Breves de um assunto que envolve o dinheiro público da saúde do povo brevesse.